E aí galera, beleza? No vídeo aqui do canal, aí galera, vim trazer uma novidade muito boa, mas antes, quero avisar pra vocês, pra vocês se inscreverem no canal e ativar o sininho, beleza? E queria mostrar uma coisa pra vocês muito da hora, pessoal. Se liga, novo herói de Overwatch foi confirmado. Finalmente, pessoal, o famoso Don't Fist foi confirmado, já tá aqui um trailer dele, beleza? Vou abaixar um pouquinho o volume aqui, beleza? Aqui ele lutou do Winston, não tá ele oficial no game, mas no PTS ou PTR, do Overwatch eu não sei, mas já tá confirmado, olha só. Ele parece a Vicolosso do League of Legends, muito forte ele, ele é um vilão pelo que eu tô vendo, tá lutando contra os personagens do Overwatch. Olha só, muito foda, pessoal. Pra vocês verem o trailer, só vocês se inscreverem no YouTube, é, Overwatch Brasil, ok? E já vai tá o trailer aqui, ó. Beleza? Vai tá o trailer e vai tá aqui o personagem. Esse aqui é o personagem, ok? Eu não sei se eu já vai tá mostrando ele em batalha, é, o vídeo é o desenvolvedor falando, é, sobre um personagem. Tá tendo uma live aqui deles, deixa eu ver se eu acho aqui. Esse aqui é o meu YouTube, ok? Olha só, deixa eu ver se eu acho aqui. É, acho que eu não vou achar, eu tinha achado agora há pouco, mas acho que eu não vou achar novamente. Deixa eu ver, eu consigo entrar no meu histórico aqui e mostrar pra vocês. E aí galera, eles estão jogando com o Don Fish, ok? Esperar carregar, porque minha internet é ruim mesmo. E aí galera, eles estão jogando com o Don Fish, é bom vocês se aproveitarem e ir agora no, na live deles e assistir, ok? Eu não vi as habilidades, tô vendo agora as habilidades dele. E parecem muito fortes os personagens, olha só. Todo mundo usando ele, o Genji. Não sei se ele vai ser um tanque, um healer, healer provavelmente ele não vai ser. Ou um atacante ou um defensor. Eu acho que ele vai ser atacante ou tanque. Parece muito bom, né pessoal? Mas eles ainda não estão mostrando as habilidades, não é só uma roupa, vê se eles estão mostrando, sei lá. É que estão esperando pra atacar, deixa eu ver só. Beleza, já começou a partida. Aqui acho que se eu não me engano são os desenvolvedores do Overwatch. Ah é, sim. São desse canal aqui, GameSpot. Eles são um canal muito bom que mostra novidades de vários games diferentes, ok? Lançamentos de jogos, atualizações bem importantes. Olha só, ele atira de longe, é um personagem bem diferente. Bom galera, pra você que quer assistir o vídeo e saber as habilidades dele, infelizmente eu não posso mostrar tudo, ok? Porque o conteúdo não é meu. Mas se você quiser ver, pesquisa aí GameSpot que já tá rolando a live. E o vídeo tá ficando por aqui, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo. Um abração, fique com Deus. Espero que você também tenha gostado desse personagem que parece ser um personagem muito bom. E dublado pelo Terry Crews, que é o pai do Cris, o Julius, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. Um abração, fique com Deus. Valeu, falow.